O levantamento do DETRAN mostra que o mês de julho bateu o recorde na quantidade de veículos fiscalizados na Operação Direção Segura Integrada, que acontece no estado de São Paulo desde 2013. Em julho, foram registrados 28.620 fiscalizações de motoristas em diferentes municípios de todas as regiões do estado de São Paulo, um aumento de 10,7% em relação ao mês anterior. Ao comparar os primeiros sete meses de 2023 com o mesmo período de 2022, o índice de fiscalização cresceu 86%. Além do DETRAN São Paulo, as fiscalizações incluem também equipes das polícias militar, civil e técnico-científica e são realizadas nas noites de sexta, sábado e madrugadas de domingo. Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool quanto recusar a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Em ambos os casos, o valor da multa é de quase 3 mil reais e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. E se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, quase 6 mil reais, além da cassação da CNH. Vale lembrar que dependendo do nível de embriaguez, ou se o motorista se envolver em algum acidente, ele pode ser preso e condenado a seis meses de cadeia até três anos. De Rio Claro, Lucas Nery.